Vê, ouvir, sentir. Uma estrutura social é montada a partir da organização da sociedade. Existem vários seres humanos que nós poderíamos dizer, para esse aí não tem recuperação. Mas o bom senso e as ações provam e comprovam o contrário. Exemplos como a Fazenda da Paz, que trabalha com a recuperação de pessoas drogadas. E nós estamos aqui recebendo o coordenador, né, Célio? Coordenador. Coordenador Célio, ele que trabalha com a Fazenda da Paz. Vamos saber fazer um levantamento daquilo que aconteceu no ano de 2016, quais foram os pontos positivos, o que ainda pode ser feito daqui para frente. Bom dia, Célio. Bom dia, bom dia a todos. Bom, Célio, se fizermos hoje um levantamento das ações da Vila da Paz, nós chegaremos a que ponto? Olha, primeiro eu gostaria, ontem foi o aniversário do Padre Pedro, se não fosse ele não existia a Fazenda da Paz e nem a Vila da Paz. Essa semana. Essa semana foi o aniversário dele e na quarta-feira ele foi o grande idealizador da Fazenda da Paz. Eu tinha o projeto, implantei em 95, então se não fosse o Padre Pedro que abrisse as portas da arquidiocese e da sociedade aqui de Teresina, do Maranhão, foi... Ele começou em 94 e eu cheguei aqui em 95. Aí nós nos conhecemos e junto com o leigo da arquidiocese de Teresina, nós elaboramos e construímos a Fazenda da Paz. Bom, e quando vocês começaram a elaborar esse projeto, evidentemente que o projeto começou a entrar em ação, você deve ter ouvido de muita gente, isso é loucura, não vão conseguir nada. Você vai trabalhar com... Uma que milhares de pessoas subiram em cima da maneira de falar, né? Do Padre Pedro, que vai mexer com bandido, mexer com isso, trabalhar com bandido, assim. Foi muito difícil, né? Foi muito difícil, porque na época, 22 anos atrás, não tinha nenhum trabalho igual o da Fazenda da Paz, aquilo já existia no Brasil. Eu trabalhava já há oito anos em São Paulo nessa área e não tinha nenhum projeto relacionado à ajuda direta ao dependente químico. Na época, eu ouvia falar muito, drogado bom é morto, né? Ou ladrão bom é morto. Então, assim, para mudar essa cultura foi muito difícil. Muito difícil, sim, porque no dia a dia foi tendo grandes resultados, né? Bom, o padre Pedro Bause, ele foi um revolucionário, né? Tanto na área da educação, da recuperação, os dados aí comprovam nessa região da Vila da Paz, as ações que o padre fez lá, as ações que foram iniciadas pelo padre, que está sendo continuada, graças a Deus, por várias pessoas competentes. Bom, aí criaram a Vila da Paz, o primeiro local onde a Fazenda da Paz funcionou foi onde? Primeiro, nós abrimos uma casa ali na Casa de Maria, perto da Igreja de São José, ali na Vila Operária. Aí arrumamos a casinha da Paz para o Célio morar, enquanto planejava-se uma construção, o padre Pedro já tinha algumas pessoas na Itália que ia ajudar, construir, e dois meses depois eu tinha 12 morando comigo. Uma casa que tinha um quarto, tinha... E eu tenho, não posso esquecer nunca, o doutor Carlos Araújo, né? Ele é um dos fundadores da Aurelina de Abreu, um grande psiquiatra, um dos fundadores do A.A. Não podemos esquecer isso nunca. E ele chegou lá 11 horas da noite e falou, não, vamos ali que eu vou te mostrar um sítio. Aí ali de baixo da ponte, em frente ali àquela revendedora de carro que tem ali na caixa, perto do balão da universidade ali. Tem aquela ponte ali, ele tinha um sítio ali do lado ali, ele me emprestou. Aí ficamos nove meses. O padre Pedro tinha ido para a Itália, adoeceu lá e ficou uns seis meses. Quando ele voltou, ele mostrou a gente, ó, já tem o terreno aqui. Dois dias depois a gente estava no terreno, numa casa de taipa, com 24 pessoas. Doze pessoas moravam dentro da casa de taipa e doze debaixo dos pés de caju. Bom, você falou aí do colaborador, o Carlos, né? Carlos Araújo. Carlos Araújo. Que você falou que ele criou o A.A. Todos os fundadores do A.A. aqui em Televisão, do Piauí. E também da estrutura que o A.A. Rodrigo de Abreu montou. Sim, sim. Inclusive lá tem uma galeria, uma ala com o nome dele. E em que ponto, por exemplo, técnicos, pessoas como o doutor Carlos aí, funcionou no início da Vila da Paz? Se a equipe funcionou, tinha uma equipe? Não, não, não. Tinha voluntários, voluntários de vários lugares, várias famílias, várias pessoas, vários profissionais que abraçaram muito. E no começo com empolgação, né? Empolgação, muita gente empolgada. Muito medo, muito medo do desconhecido. Há um grupo muito forte que acompanhou o padre Pedro, foram destemidos, porque eles enfrentaram até na própria igreja o desconhecido, né? E foi muito difícil trabalhar com o dependente químico aqui em Televisão, no Piauí e aqui em Timão. Foi muito difícil, porque as pessoas não acreditavam que o dependente químico, eu sou dependente químico, Há 33 anos eu não minto mais na minha vida. Então, assim, tem condições. E a Fazenda da Paz, ela foi trabalhando na somatória, somando, né? Desde o primeiro dia, eu junto com o padre Pedro e toda a equipe, nós acreditamos que a tese de um, junto com a do outro, ou seja, com o conhecimento dos pares, a convivência entre os pares, na própria direção, isso ia fluir muito bem com os dependentes químicos. Nós fizemos um plano terapêutico muito correto, em cima da nossa cultura, não foi uma coisa que eu trouxe de São Paulo. Eu trouxe o meu conhecimento, mas o que nós construímos, nós construímos com a cultura do Piauí, com as pessoas do Piauí, com tudo que tem no nosso dia a dia, né? Bom, quando você fala em conhecimento, nos leva a fazer a seguinte pergunta. O seu conhecimento e da equipe que trabalha com você pode constatar o que é o dependente químico? Como inicia esse processo da dependência química? Olha, a dependência química tem vários fatores para começar, né? Sim. Sempre o homem quer culpar alguém pelos seus erros, infelizmente. A dependência química, ela começa com os seus pares, seus amigos, ou seja, o uso da droga, né? E esse uso contínuo se traz à dependência química, principalmente do álcool, da tolerância, né? Você começa tomando um copinho de cerveja, acha ruim, depois ajuda a tomar uma garrafa e depois assim por diante. E na droga também, né? Agora, não sei se, até hoje não sei não, até hoje não tem um dado científico se tem uma predisposição da pessoa a se tornar dependente químico. Mas a faixa etária, sério, o que a gente pode dizer assim, olha... Não, o começo é entre 13 a 16 anos. O começo sempre é nessa idade. Tem pessoas que começam menos. Já tratei pessoas com 9 anos de idade de dependência química. Sim. De álcool, né? Então, assim, com 9 anos de ser bêbado, é uma coisa muito forte. Então, a dependência química, ela tem N fatores orgânicos, né? Sim. Que você tem mais força de aguentar e outros não. Tem pessoas que tomam uma cerveja e vão embora para casa. Tem outros que tomam uma cerveja e só vai embora para casa carregada num carrinho de mão. Aí é complicado. Bom, sério, durante um bom tempo, quando vocês iniciaram a Fazenda da Paz, o público específico era o público masculino. Sim. De lá para cá, a gente tem constatado que tem sido grande o número de mulheres se transformando em dependentes químicos. Acho que a sociedade, as pessoas que estão nos ouvindo, podem responder melhor. Fazer uma pergunta para eles e dentro deles, eles se respondem. Vão um dia de sexta-feira nos botecos em volta das universidades, das escolas e nos barzinhos. Vocês vão ver muito mais mulheres bêbadas e bebendo do que homens, né? E a questão da dependência química no alcoolismo com a mulher, eu acredito que está igual ao homem ou passando e nas outras drogas estão chegando perto. Infelizmente, a mulher está assim, eu acho que a mulher e o homem é igual em tudo, mas se equiparar também na questão da dependência química, a mulher sofre mais. A mulher é taxada em todos os sentidos e ela sofre muito mais quando ela se torna dependente química e vai para a rua usar. É pior para ela em muito. Bom, o maior exemplo dessa igualdade que vocês da Fazenda Paz agora estão também atendendo esse público feminino. Sim, nós construímos a unidade feminina ali no Canaã, vai começar agora em janeiro, mas aconteceu um grande problema, o poço da água deu ferro puro. A água, ela sai cristalina e quando ela entra em contato com o ar, ela fica da cor da água do Rio Parnaíba. Então, nós já conversamos com o doutor Brito lá da Gespisa, a gente está fazendo uma pesquisa para melhorar e começou a água, nós já temos pessoas, vamos atender 20 pessoas. E se Deus quiser, em fevereiro ou março, no máximo, vamos construir em parceria da Prefeitura de Teresina, do então, na época, o senador Wellington, a deputada Iracema Portela e os vereadores, através do vereador Samuel e outros vereadores de Teresina, nós conseguimos um recurso para construir uma obra muito boa para 60 mulheres e desses 60 lugares, 20 será para mulheres que estão com seus filhos ou amamentando. Bom, Célio, vocês começam a atender, a gente pode chamar o quê? De paciente? Como é que é? Como é que vocês denominam? Nós acolhemos pessoas, né? Paciente é saúde, é nomenclatura de saúde. Nós atendemos o dependente químico que voluntariamente quer fazer um acompanhamento... Passa de idade, Célio? 12 anos, a lei nos permite. Passa de 12 anos, né? Nós atendemos adolescentes e acompanhado pela doutora Maria Luíza da primeira vala da infância e da juventude, com os promotores e com o conselho tutelar. Porque adolescente, nós temos que acompanhar o ECA, então nós temos toda essa estrutura para acompanhar os adolescentes. Ou seja, em alas separadas... Não, a casa. Não, a casa mesmo. Nós trabalhamos num sistema familiar, né? Eles moram do lado da minha casa, junto comigo. Eu moro dentro de uma unidade onde as pessoas... Eu acredito que dar exemplo de família vivem em família, né? Bom, Célio, você é fisioterapeuta, né? Não, eu sou terapeuta. Terapeuta mesmo. Especialista em sincronicidade. E quando você fala da terapia, de que forma ela acontece em toda essa estrutura? O projeto da Fazenda da Paz é toda uma grande terapia, né? De 24 horas. Então nós temos... Trabalhamos no tripé de comunidade terapêutica, oração, espiritualidade, né? Trabalho, as atividades inclusivas e a disciplina. E trazemos todas as técnicas necessárias para o homem aprender a andar com as suas próprias pernas. Então nós temos, além das atividades que nós temos de aprendizado, de uma formação para o mercado de trabalho, nós temos estudo dos 12 passos, do AI e do NA. Nós temos terapia de confronto, mas não é essa terapia da EITOP, não. É você aprender a enxergar, olhar no olho do outro e falar o que ele tem de bom e o que ele precisa de melhorar. Nós temos reuniões de CA, que é um grupo de autoajuda. Eu não posso usar a nomenclatura nem de AI nem de NA dentro da instituição. E nós construímos um programa de autoajuda, o que ele pode ter aqui. Aí nós temos cineterapia, nós temos teatro, nós temos florais, nós temos regressão, nós temos acupuntura auricular. E há um acompanhamento psicológico na hora necessária, utilizando a rede. E temos profissionais, é uma equipe multidisciplinar, que nós temos psicólogos, assistente social, pedagogos, conselheiros de independência clínica. Nós temos toda uma gama, são 96 colaboradores, que estão preparados para acolher as pessoas que nos procuram. Tá certo. E falar em pessoas que nos procuram, Célio, daqui a pouquinho nós vamos estar de volta no segundo bloco, conversando com o Célio, ele que é coordenador da Fazenda da Paz, saber como acontece, o que está acontecendo de positivo na recuperação de dependentes químicos. Até já. Vê, ouvir, sentir.